Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Monde. Hoje na História. 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero publica teses contra a igreja. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano, teólogo e professor universitário alemão, Martinho Lutero, pregou nas portas da igreja de Todos os Santos, em Wittberg, suas teses que provocariam o maior cisma no cristianismo ocidental e dariam origem a um novo universo de correntes religiosas, o protestantismo. A reforma protestante nasceu das 95 duras críticas feitas pelo religioso alemão à igreja católica de então. Nessas teses, Lutero condenava os excessos e a corrupção da igreja apostólica romana e, em especial, a prática papal de pedir pagamento em dinheiro para o perdão de pecados. Eram as chamadas indulgências. Na teologia católica, a indulgência é a remissão, parcial ou total, do castigo temporal imputado a alguém por conta de seus pecados. Naquele tempo, qualquer pessoa poderia comprar uma indulgência, fosse para si mesmo, fosse para um parente morto que estivesse no purgatório. Na época, um prelado dominicano de nome Johann Tetzel, nomeado pelo arcebispo de Mongúcia e pelo Papa Leão X, era o intermediário de uma vasta campanha de arrecadação de fundos destinados a financiar a reforma da Basílica de São Pedro, em Roma. Embora Frederico III da Saxônia tivesse proibido a venda de indulgências em Wittenberg, muitos membros da igreja, ou mesmo simples fiéis, viajavam para aquela cidade a fim de comprá-las. Quando retornavam aos seus lugares de origem, comumente esbarravam com Lutero e mostravam-no os perdões que haviam adquirido, afirmando que não mais precisariam arrepender-se de seus pecados. A frustração de Lutero com aquela prática levou-o a escrever tais teses, a véspera do dia de todos os santos, quando ocorria uma tradicional peregrinação à igreja de Wittenberg, e foram rapidamente entendidas pela população, traduzidas do latim para o alemão e amplamente distribuídas. Tais ideias condenavam o que Lutero acreditava ser a avareza e o paganismo no seio da igreja, e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Para todos os efeitos, contudo, Lutero não questionava diretamente a autoridade do Papa para conceder as tais indulgências. Uma cópia das 95 teses chegou ao Vaticano, e esforços foram dispendidos para convencer Lutero a mudar de ideia. O monge recusou-se a manter-se em silêncio, e em 1521, o Papa Leão X o excomungou formalmente da igreja. No mesmo ano, Lutero recusou-se de novo a abjurar seus escritos diante do imperador Carlos V, que acabou publicando o famoso édito de Warns, declarando Lutero um fora da lei e herege, dando assim permissão a quem quer que fosse que o matasse, sem que pudesse advir qualquer consequência sobre isso. Protegido por Frederico III, Lutero começou a trabalhar na tradução da Bíblia para o alemão, uma tarefa que levou dez anos para concluir. A expressão protestante para designar os dissidentes apareceu pela primeira vez em 1529, quando Carlos V revogou a disposição que permitia ao governante de cada estado do Sacro Império Germânico escolher se queria respeitar e fazer cumprir o édito de Warns ou não. Diversos príncipes e outros defensores de Lutero publicaram um protesto, declarando que sua lealdade a Deus suplantava sua lealdade ao imperador. Passaram então a ser conhecidos pelos opositores como protestantes. Paulatinamente, a expressão se estendeu a todos aqueles que acreditavam que a igreja deveria ser reformada, mesmo aqueles que viviam fora da Alemanha. Por ocasião da morte de Lutero em 1546, suas crenças revolucionárias constituíram o alicerce da reforma protestante, que ao longo dos três próximos séculos exerceu forte influência sobre a civilização ocidental. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio